Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas. Você quer tocar melhor o hino 242? Você quer aprender como ser mais expressivo? Presta atenção então, porque nesse vídeo eu vou te dar dicas de expressão para você tocar com dinâmica, se expressar no hino, fazer as pessoas que estão ouvindo sentirem alguma coisa com aquele hino e não somente tocar as notas. Bom, a primeira dica que eu vou te dar é cante, cante o hino e entenda o que está falando nas palavras, nas frases, porque isso é o primeiro ponto, ok? Você, quando você cantar, profundo é o saber de Deus Criador. A primeira frase é profundo é o saber de Deus Criador. Profundo é o saber... Para onde eu estou indo nessa frase? Aonde eu quero chegar na primeira parte? No saber, no ber. Então, profundo é o saber de Deus Criador. Acabei de falar isso. É uma coisa bonita, né? Profundo é o saber de Deus Criador. Como passar isso para o violino, Ricardo? Você vai trabalhar do jeito que você foi pondo mais intensidade na sua voz, de acordo com as palavras, você vai usar mais arco, mais peso, mais velocidade ou menos. Então, olha lá como que eu vou começar. Esse hino, ele começa no terceiro tempo. No terceiro tempo, ele é um tempo... Presta atenção. Profundo. Qual que é a sílaba tônica? Profundo ou Profundo ou Profundo ou Profundo? É só você pensar. É o fundo. Então, qual é que eu vou gastar um pouquinho mais? Profundo é o saber... E aí você vai gastar um pouquinho mais de arco. Ó. Arco rápido e devagar. Então, você vai usando quantidades diferentes. Você tem ali semínimas e mínimas. Sendo assim, não quer dizer que você precisa utilizar a mesma quantidade de arco para elas. Não quer dizer que você tem que correr mais em uma do que na outra. Não. O tempo é uma coisa. A quantidade de arco que você vai usar é outra. Então... Você viu? São duas semínimas. Eu gastei mais no Lá, no primeiro Lá, do que no Mi. Deus Criador. Criador. O arco quase não tem. Então, eu gasto pouco arco. É assim que você vai fazer. Então, eu vou tocar a próxima parte e aí eu vou te dando mais dicas. Aqui, o ponto alto vai acompanhar a linha melódica. Como assim, Ricardo? Acompanhar a linha melódica? Conforme vai subindo, você vai usando mais arco. Conforme as notas vão indo para cima, é a linha melódica. Ela está indo para cima. Ela está indo mais para o agudo. Conforme ela vai subindo, você vai usando mais arco. E conforme ela desce, você usa menos arco. Você vai fazer a frase. Então, presta atenção no meu arco. Pronto. Você se tornou mais expressivo nesse hino aí, nessas frases aí. Agora, é a penúltima frase. Quando ele faz, né? Agora, eu troquei todo o arco aqui, mas tudo bem. Eu deixei para tocar até o final para te falar uma coisa. De novo, canta. Isso é o que eu falo para os meus alunos sempre. Os alunos que estão tocando concertos de violino. Inclusive, se você quiser ser meu aluno, curso aqui, link na descrição, tanto para instrutores de violino. Você é instrutor de violino na igreja? Eu tenho um curso onde eu te ensino passo a passo o que fazer na primeira aula, na segunda, na terceira, 50, 200 aulas. O que ensinar cada aula para crianças. Você vai pegar todas aquelas dicas que você vai conseguir aplicar nos seus alunos aí da congregação. Ok? Quer ser aluno de violino? Quer tocar melhor? Quer aprender vibrato, mudança de posição, tocar oitavado? Vem para o meu curso de alunos. Chama aqui no WhatsApp que tem aí embaixo aí. E a gente tira a sua dúvida. E você começa hoje mesmo. Você vira meu aluno. Beleza? Então eu falo isso aí para os meus alunos. Cante. O intento de Deus ninguém pode sondar. Você vai começar... O intento... Você vai começar com um pouquinho o arco. Então você fez... Quadrado, um pouco, ó. Mais. Vai grudando. Mais. Chegou. De novo. Quantidade de arco. Ok? Se você se tornar membro desse canal, aqui embaixo fala sobre se tornar membro, você tem acesso a gravações exclusivas dos hinos soprano e contralto, onde você pode ver esse aproveitamento de arco, afinação e você desenvolver muito e aprender muito também sobre isso. Gostou? Então leva para casa. Não, não é essa música que eu vou cantar agora. Eu vou falar. Gostou do vídeo? Então deixa aqui nos comentários se você gostou, se te ajudou, se eu trouxe alguma novidade, se eu falei mais do mesmo. Se você está gostando, se você é novo aqui no canal, se você já é velho, desde quando você assiste o canal Dicas para Avelionistas? Você já sabe? Me diz aí nos comentários. Obrigado e até mais. Tchau. Tchau.